Do alto, é possível ver o tamanho da invasão, que aumenta a cada dia. As primeiras famílias chegaram no início do mês de setembro. Hoje, já são cerca de 160. A área ocupada fica nos pés da Serra das Areias, em Aparecida. Segundo o líder dos invasores, que não quis ser identificado, o terreno seria particular. O dono daqui é o maior devedor de PTU do Goiás, todo mundo sabe, todas as autoridades sabem. Aí como nós entramos aqui, marquei um dos primeiros, para cá, para a gente poder chamar as pessoas que estavam realmente precisando. A estrutura do acampamento é totalmente precária, não tem água e nem energia elétrica. Muitas crianças vivem com os pais nas barracas, sem nenhum tipo de proteção. Quase todas as casas são como essa daqui, feitas com lona e pedaços de madeira. Essa daqui, por exemplo, madeirite, tábua, porta de guarda-roupa velho, enfim, tudo muito improvisado. A gente vai entrar dentro de uma das casas para mostrar que o espaço é muito pequeno, deve ter em torno de 30 metros quadrados no máximo. E nessa casa especificamente moram três pessoas, quatro na verdade, o seu Walter e mais três pessoas, inclusive duas crianças. Duas crianças que também moram junto com nós aqui. Por que o senhor decidiu vir para cá? Porque aluguel ninguém está dando conta de pagar nesse momento, né? Fica muito difícil, a gente já foi despejado e a gente precisa de um lugar para morar. E a gente não ia alugar uma casa sem ter condição de pagar aluguel, né? Nós preferimos vir para cá. Quanto que o senhor pagava antes? 600 reais. É muito dinheiro para uma família pagar. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que é muito improvisado, é telha-veia. É telha-veia, trem de doação que os outros dão, é madeirite, é compensado, é tábua de guarda-roupa. Aí a gente vai improvisando para ver se passa, né? Pelo menos da chuva e do sol. Mas quando chove, como que é? Quando chove, isso aqui alaga tudo. Só escapa mais ou menos aqui mesmo alguns cantinhos que a telha ainda segura. O resto é coberto com pedaço de papelão, tem tábua também, que essas telhas estão todas vazando, estão todas rachadas e não tem condição. E tem que correr para algum vizinho que está mais próximo, que está com uma casinha melhor. As famílias contrataram um advogado para ajudar na negociação com a prefeitura. Ele explica que muitas famílias foram despejadas das casas que moravam de aluguel e já estão inscritas nos programas de habitação popular da prefeitura e do governo do estado. Tem pessoas aqui que eu conversei com eles, está desde 2003, 2005, esperando que saia esse cadastro. Só que de fato não saiu. Então, como essas pessoas não têm para onde morar, pagavam aluguel muito caro e tem famílias aqui que foram despejadas dos locais onde eles moravam. Acabaram que eles tiveram que vir para cá, para poder conseguir esse direito de moradia. É o caso da dona Joana Dark. Ela participou da invasão do Parque Oeste Industrial em 2004. Desde então, ela não conseguiu a casa própria. Nós temos direito de ter uma moradia, nós queremos dignidade. Nós não estamos aqui para bater de frente, para roubar e nem matar, não. Nós só estamos querendo uma moradia. E muitos pais de família que estão aqui, são muitos desempregados, que não têm trabalho, estão despejados com sua família.